Gritou-se vitória assim que as projeções apontaram a Aliança Democrática como vencedora da noite, mas a euforia foi sendo suavizada com o passar das horas, enquanto a contagem real dos votos mostrava a aproximação ao Partido Socialista. O início da noite eleitoral ficaria marcada pelo ataque do movimento ativista Climáximo ao quartel-general Dadi. A inação da polícia perante o ataque dos ativistas permitiu que o protesto se prolongasse por vários minutos, mas os jovens acabaram por ser detidos. Lá dentro os rostos de preocupação só foram alterados quando o Nuno Melo desceu para cantar a única certeza àquela altura da noite, o regresso do CDS ao Parlamento. Soblinho porque é neste momento histórico muito relevante, muito importante, muito bom para a democracia em Portugal, o CDS voltou à Assembleia da República de onde nunca deveria ter saído. Por aqui ouviram-se todos os discursos dos candidatos e até o de Costa acolheu algumas reações da sala. Mas no momento de André Ventura falar, os monitores foram desligados e só se ouviu o hino da Aliança Democrática. A importância que a AD quis dar ao Chega foi também evidente no discurso de Luís Montenegro, que avisa que irá cumprir todas as promessas feitas em campanha, incluindo o não é não a André Ventura. Nunca faria a mim próprio, ao meu partido e à democracia portuguesa, também a maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara. Luís Montenegro assumiu a vitória, espera que Marcelo Rebelo de Sousa um indigido primeiro-ministro para governar com maioria relativa e deixou recados. O que se pede ao Partido Socialista não é que adira às propostas do nosso governo. O que se pede ao Partido Socialista é que respeite a vontade do povo português. E é nessa lógica que a minha mais firme expectativa é que o Partido Socialista e o Chega não constituam uma aliança negativa para impedir o governo que os portugueses quiserem.